Agora a gente já tá indo pro aeroporto, minha mãe tá fugindo do vídeo e ela não quer aparecer. E é isso, a gente tá indo na verdade pra casa da minha avó, pra despedir deles e ir pro aeroporto. A gente chegou no aeroporto, tamo esperando pra fazer o teste do Covid, lá naquelas senhas. Não dá pra ver. Tamo no aeroporto ainda, tô esperando o meu teste sair. E tem um monte de gente já na fila do check-in e a gente tá aqui esperando pra sair meu resultado do Covid, que já é ali pra pegar. E é isso, daí eu já vou fazer o meu check-in embarcar. Terminando, passando na Polícia Federal. E agora a gente tá aqui no Dirty Free. E gente, sua máscara tá me sufocando. E é isso, agora a gente vai esperar pra embarcar. Dirty, ditty, ditty, dite, 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 dite Gente, a gente passou na pândega e tal, agora a gente vai... Eu tô indo pegar o voo pra Toronto. Pra Vancouver, pra Vancouver. E eu vou ter que fazer o teste do Covid na minha casa. Gente, eu tô com minha amiguinha aqui. E tá muito frio. A gente vai pra mesma escola, pra mesma cidade, pra mesmo tudo. E tá chovendo e a gente vem nesse teco-teco aqui. E é isso, agora a gente vai entrar no aeroporto, pegar as malas. E é isso, amigos, já cheguei. Eu espero que a mala chegue. Eu espero que chegue. Todo mundo queria que eu avisasse, mas não dá pra avisar todo mundo. Então, tô postando isso aqui pra mostrar pra vocês que eu já cheguei. Cheguei, gente, aqui em Vitória, com minha amiguinha. Oi. Minhas malas estão aqui. E eu tô esperando a minha host family chegar. Que eles ainda não chegaram, mas tudo bem. E a host family dela também não chegou. Não chegou. A gente tá aqui esperando. Gente, eu já cheguei na casa. Cheguei ontem, dormi. Aí, no caso também banho, dormi, comi e tal. E nem gravei pra vocês, na verdade. Porque eu tava muito cansado. Agora já é outro dia. Acordei, tomi banho. E agora eu vou entrar numa chamada da escola. Que vai ser uma orientação pra gente. Que vai ser o dia inteiro. Tipo, com bastantes intervalos, mas vai ser o dia inteiro. Aí, minha pele tá super seca aqui, gente. E eu vim passar um hidratante na cara. Tomar água. Porque, por incrível que pareça, eu tô com muita ceja aqui. E é isso. E eu tô gravando algumas histórias pra vocês também. Gente, eu vou terminar o vídeo aqui. Porque é só o vídeo pra ir, né? Tipo, quando eu cheguei aqui e tal. Mas eu vou continuar pra gravar outros vídeos pra vocês. E é isso. Beijo. 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 Beijo.